O empresário do ramo de panificação estava dentro de seu carro quando um indivíduo disparou um tiro de arma de fogo. Os estilhaços feriu o empresário. O filho do empresário acionou a polícia militar, que entrou em diligência para encontrar o suposto atirador. Até o momento, ele não foi encontrado. A vítima esteve aqui no 18º batalhão, o filho da vítima, melhor dizendo, nos relatou o ocorrido, a PA-423, onde o pai dele estava segundo o mesmo em sua propriedade. Houve uma atrita, uma confusão com outro cidadão. Em dado momento, esse cidadão desferiu alguns disparos de posse de um rifle contra o pai dele. Então, após a chegada dessa informação, de imediato, nós diligenciamos para nossas guarnições de serviço para tentar localizar o autor dos disparos. Inclusive, noite adentro, mas infelizmente nós não conseguimos localizá-lo. Ele tomou o rumo ignorado e foram orientados a registrar a ocorrência para que seja feita a investigação a respeito do fato que ocorreu. Tenente Coronel, a polícia militar tomou conhecimento sobre o que poderia ter sido essa motivação? A princípio, o que chegou até nós foi problemas envolvendo conflito de terra. Então, diante das informações que nós recebemos, foram feitas as diligências para tentar localizar o possível autor e de posse do armamento para que fosse feita a condução. Mas, infelizmente, ele não foi localizado até o presente momento. Tomou o rumo ignorado. Em que horas aconteceu? Foi no período da tarde. Obrigado. 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 Obrigado.